E o que mais? Desculpa a pergunta, gente, mas o que mais já rolou nesse botico aí? Porque o três, cara, o que mais? De coisas... Eu já fiz bastante coisa com o meu c***. Eu já coloquei coisas bem grandes nele. Mas em cena? Em cena e fora dele também. Vamos falar algumas coisas aqui? Ah, sim. Alguns legumes. Legumes, né? Legumes! Alguns legumes eu também já coloquei a minha mão. Já coloquei a mão das pessoas. Legal! Já coloquei uns plug grandes. Esse aqui é o menorzinho que eu tenho. Ah, tá. Esse é um... Baby look esse daí, né? É o menorzinho. É o chaveiro, hein? Já dá medo, confesso. Não, é bem tranquilo. Sim. Eu já ia chorar, bem chorar. Nossa, senhora, mano. Simplesizacional. E, não, pode perguntar. Eu gostei dos legumes, assim. É que eu imagino que não foi uma vagem, né? Não foi? Não. Foi um pepino grosso. Tá. Cenoura. Cenoura, dá. E teve um outro legume também que eu coloquei. Foi bem legal. Legal, legal. É assim, é um pouco duro pra colocar, mas lubrifica bem, vai tranquilo. Isso daí é o quê? A galera é tipo... É vegetariano. O OnlyFans? É vegetariano. Os veganos pediram... Você tem OnlyFans? Você tem aquele chat privado, alguma coisa assim? Sim, é pro meu OnlyFans. Tá. A galera do OnlyFans que te pede isso, então? Ah, na verdade, eu gosto de sexo anal e eu gosto de colocar coisas no meu c***. Eu me inspiro bastante em várias pessoas gringas, várias atrizes gringas. Aí eu vejo algumas coisas legais, eu me inspiro e faço. Caramba, cara. Isso é legal. E a galera pira, né? Ah, sim. É porque não é muito daqui, né? A galera não faz muito. Aí eu pego e... Não é muito comum, não. Vamos trazer um pouquinho pra cá, né? Vamos inovar. E só pra terminar minhas dúvidas de... Tem alguma coisa que você ainda não fez nesse botico que você tem vontade de fazer? Peraí, deixa eu pensar. Você tá, tipo, ah... Ai, caramba. É, eu vou ter que pensar bem. Tá. Porque eu já falei bastante coisa. Já realizou. Olha, por enquanto não. Tá. Então vamos ver se a galera tem alguma ideia, maluco. Se alguém me dá uma ideia, talvez. Você topa. Manda nos comentários, galera. Pode ser um Mons83. Uma top term. Aquele Mareia, né? Que tá parado. Isso. Eu queria te fazer uma pergunta. A gente falou do seu começo na Brasileirinhas. Como continuando com... Toba, só um adendo. Tem a ver com Toba. Tem a ver com Toba? Tem a ver com Toba. Desculpa, porque falam que você pode perder as pregas. Você acha que você perdeu as pregas já ou isso é um negócio que não existe? É lenda. É lenda. Reconstrói. Olha, eu não acho, assim, que perca prega nem nada. Eu acredito, assim, que seja igual... Sabe uma xuxinha de prender o cabelo? Quando ela tá nova, ela tá de um jeito. Aí você vai usando e vai ficando gasta, sabe? Sim. Então fica um pouquinho. Fica um pouquinho o gasto, sim. Tá. Mas couro de... Mais forte que a xuxinha. Ah, com certeza. Curo de cu aguenta mais. Aguenta. Curo de cu aguenta muito. Eu vi um couro de cu puxar um camaro. Eu achei seu número aqui no celular do meu marido, tá? Ai, caralho. Eu não... Fica tranquila, fica tranquila. Eu sei que você não tem culpa. Eu pesquisei... Pesquisei seu número na internet. Eu vi que você é garota de programa. Desculpa, tá? Eu sou puta, meu amor. Com todo respeito. Sim, mas eu respeito sua profissão. Tchau, tchau.